Comissão de Trabalho cobra do governo envio de mensagem com reajuste do piso regional. Faetec tem licitação para compra de alimentos suspensa pelo TCE. E consumidor pode ser consultado para autorizar a emissão de cartões por aproximação. O Jornal da Alerja está começando agora. Boa noite. Equipamentos médicos japoneses para o combate à Covid-19 vão ser disponibilizados para a Fiocruz. O anúncio foi feito pelo embaixador do Japão durante encontro com o presidente da Alerja, deputado André Siciliano. A comitiva japonesa, composta pelo consul-geral e o embaixador do Japão, trocou informações sobre economia e política com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Entre os temas debatidos estão as operações dos trens da Supervia, que tem parte do controle sob a gestão da empresa japonesa Mitsui, além de ações de pesquisa e investimentos para combater a Covid-19. Aqui em Rio de Janeiro temos uma comunidade bastante grande japonesa. Também falamos de outras possibilidades de cooperações através das empresas japonesas. Hoje mesmo vamos autorugar um equipamento medical à Fundação Fiocruz. Então temos este tipo de projetos de cooperação. Foi uma conversa muito fructífera. O embaixador do Japão também falou de um projeto elaborado desde 2011 pelo país para a prevenção de desastres naturais e que poderá ser aplicado na região serrana do Rio. Nossa agência da cooperação internacional, JICA, tem um projeto técnico para a prevenção dos desastres naturais. Agora mesmo temos um experto de desastres naturais no Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília. Então este experto está fortemente trabalhando para prevenir outros desastres naturais no Rio. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, lembrou da política de preço internacional do petróleo e a inflação enfrentada pelo Brasil. O parlamentar também destacou às autoridades japonesas a potência do pré-sal. Tem também uma parceria no setor de petróleo, porque o Japão importa quase que todo o seu consumo. Ele compra de outros países. Então isso é uma parceria importante com essa possibilidade, com esse novo momento político do mundo. Então tem empresas japonesas que fretam navios, que fazem a prospecção e o armazenamento do petróleo. A gente precisa de ter empresas também japonesas, junto com a Petrobras, desenvolvendo tecnologia para que a gente possa melhorar a produção e com menos impacto ao meio ambiente. A Comissão de Trabalho quer que o governo envie à LERJ a mensagem do piso regional e que o salário das categorias mais baixas tenha um reajuste de até R$ 200. O piso salarial regional foi tema da audiência desta quinta-feira, que contou com representantes de sindicatos dos trabalhadores e também da Fê Comércio e da Firjan. O piso do Estado é composto por seis faixas salariais que variam de acordo com categorias de trabalho que não tenham definição por lei federal, acordo ou convenção coletiva. A remuneração mínima estabelecida para as categorias mais baixas é de R$ 1.238,11 desde 2019. Sem reajuste, há mais de dois anos, os trabalhadores pedem que o governo envie a mensagem para a LERJ com a proposta sobre o piso estadual. Além disso, eles defendem um aumento de pelo menos 21,19% para compensar a perda inflacionária. O que nós estamos reivindicando corresponde à inflação dos anos de 2019, que era para estabelecer o piso 2020, do ano de 2020 e 2021. Somando a inflação desses períodos, nós temos 21,19%, que nada mais é então do que a recomposição da inflação, que é inferior à variação da cesta base no nosso Estado. O trabalhador, nesse momento, desde 2019, nós estamos chegando em 2022, passamos por uma pandemia, a fome não espera. Nós precisamos da bancada de trabalhadores, dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, que essa mensagem chegue aqui na LERJ, para que a gente vamos decidir junto com o Parlamento. O diretor da FEComércio do Rio de Janeiro disse que a situação também está difícil para os pequenos empresários, que estão fechando as portas, mas que a federação está aberta para chegar a um acordo com os trabalhadores. Nós sabemos muito bem o que vocês vêm passando, mas nós, pequenos empresários, também estamos passando. Muitas de nossas empresas fecharam, não vão mais abrir. Nós da FEComércio estamos abertos para conversar. Eu tenho facilidade de conversar com os senhores, temos uma relação muito respeitosa. Temos nessa bancada vários companheiros que estão nos nossos conselhos do SESC e do SENAC. E nós também temos a certeza que nós não abandonamos ninguém. O que a gente quer é que o governo envie a mensagem. É o governo que diz qual é o reajuste a ser feito. Ele manda para casa o percentual que ele faz, organiza tecnicamente com os cálculos feitos pela Casa Civil, pela Secretaria de Fazenda, com o planejamento do governo, envia para casa. E aqui a gente analisa, principalmente nas comissões que vão olhar detidamente os cálculos em diálogo com o CETERJ, que é o Conselho Estadual dos Trabalhadores. Para nós da Comissão do Trabalho, o que seria justo, seria um reajuste, uma recomposição salarial de até 200 reais. A rede FAETEC de Escolas Técnicas do Estado do Rio teve uma licitação para a compra de alimentos suspensa pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio. A informação é do presidente da instituição, Iranildo Campos, que está há 40 dias no cargo. O ex-deputado participou de audiência pública conjunta das Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Alerje. A reunião tratou de diversos problemas enfrentados pela rede FAETEC, entre eles a falta de merenda em algumas unidades. Pais de alunos dizem que essa situação vem acontecendo desde o início do ano letivo. Iranildo Campos explicou que a licitação suspensa pelo TCE já está sendo refeita com valores atualizados. O presidente da FAETEC disse que não faltam recursos, que a instituição tem cerca de 40 milhões em caixa, mas que a legislação atual impede a aplicação da verba. A gente tem que respeitar também a justiça, o Tribunal de Contas, que às vezes tem uns equívocos, por exemplo, que estava sendo feita uma licitação com 40% de desconto, que o lanche custaria R$ 3,70, uma refeição custaria R$ 17,00. O Tribunal de Contas avaliou como se fosse um superfaturamento, cancelou. Aí falta aquele lote para entregar. Quando falta aquele lote, falta nas escolas. Quando falta nas escolas, a imprensa vem. Ninguém hoje da imprensa anunciou assim, olha, a regularização foi resolvida, já tem alimentação nas escolas. Outro ponto tratado foi a falta de professores na rede. A FAETEC convocou cerca de 200 professores aprovados em concurso de 2019, mas a estimativa é de que ainda faltem 300 profissionais para atender todas as turmas. Cursos estão sendo fechados, matrículas estão sendo suprimidas na rede, até para maquiar, disfarçar essa questão. Então, diminuindo cursos, diminui a necessidade de professores. É uma coisa meio complicada de você aceitar essa coisa. Então, de 2016 para cá, tem diminuído consideravelmente o número de matrículas e reduzido o número de cursos, para poder minimizar o problema da falta de professores. Para diminuir o déficit de professores, a FAETEC está contratando profissionais temporários. Mas, por determinação do Ministério Público, eles só podem preencher vagas de professores licenciados. E os novos concursos estão vetados pelo regime de recuperação fiscal do Estado. Os parlamentares pretendem agendar uma reunião com o MP para discutir o assunto. Existe um termo de ajuste de conduta, porque a FAETEC estava substituindo professores concursados por professores temporários. Ou seja, o quadro de profissionais da FAETEC estava sendo reduzido. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que a FAETEC fizesse concurso. Agora, a FAETEC nos diz que não está podendo nem convocar concursados e nem fazer contratações temporárias. Essa não é a interpretação que a gente tem e não é a interpretação que o Ministério Público nos passou numa reunião recente que a gente teve. Na interpretação que a gente tem, a Secretaria pode convocar concursados. O problema é que o governo do Estado está bloqueando vagas. Então, o governo precisa desbloquear essas vagas e fazer a convocação o mais rápido possível. Tem restrição a concurso, porque isso não foi incluído no plano de recuperação fiscal que o Estado apresentou à Brasília. Por outro lado, tem restrição a contratação por tempo determinado. Então, como faz para suprir as carências reais de professores? Por exemplo, na educação infantil e no ensino fundamental primeiro segmento, já que a FAETEC tem colégios de aplicação dentro dos institutos de educação, tanto no Rio quanto em Campos, quem vai suprir essa demanda docente? Nesta quinta-feira, aconteceu a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e contou com a presença de representantes de instituições públicas, ONGs e pessoas que sofreram com a negligência na busca pelo atendimento à saúde básica. Esse grupo foi criado a partir da CPI que investigou o alto número de óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio durante o ano de 2018. Essa CPI resultou em mais de 100 recomendações para órgãos municipais, federais e estaduais, além de 11 propostas legislativas, dentre elas a que determina a criação desse grupo de trabalho. A gente tem muitas leis, inclusive a gente aprovou aqui algumas leis importantes nesse sentido, mas a gente vê falta de vontade política dos governos em implementar. É esse o nosso maior problema, porque a violência obstétrica é um tema que tem sido dito e discutido há alguns longos anos, mas é impressionante o quanto o machismo e o racismo dentro desses espaços também operam sobre uma lógica muito cruel sobre essas mulheres. A representante da Associação de Doulas do Rio de Janeiro explicou a importância do trabalho no suporte às mulheres durante todo o período de gravidez. A doula tem um papel importante em levar a informação, o apoio emocional, o apoio físico, então a gente sempre está com essa gestante antes do parto, no parto e no pós-parto. Então a gente sempre acredita que consiga fazer essa ponte e trazer para essa mulher quando ela tem essa quebra do pré-natal para o parto. A gente vai estar com ela, então a gente acredita que a gente consiga levar com informações, com evidências científicas, que a gente consiga transformar um pouquinho nessa realidade, consiga dar esse suporte para a mulher, já que a gente consegue estar dentro da maternidade com ela. Então a gente vem num trabalho procurando também que as doulas estejam inseridas na atenção primária. Representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, Rafael Vasconcelos, homem trans, relatou as dificuldades enfrentadas na busca por atendimento. A dificuldade que a gente encontra é como um corpo que parece que não existe, né? Ao tempo todo estão esquecidos, não lembrados, em questão de saúde, de direito básico. Quando você quer fazer a hormonização, você acaba fazendo de forma clandestina, porque a saúde não traz de você, não cuida de você. A gente existe e o máximo que a gente pede é respeito e a ideia de que a gente tem direito à saúde básica. A defensora pública Flávia Nascimento, do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, falou sobre o auxílio às vítimas e como denunciar casos de violência obstétrica. A defensoria pública atua no atendimento individual dessas mulheres que passaram por essa situação de violência. Então, todas as mulheres que se percebam nessa situação de violência obstétrica ou familiares de vítimas de mortalidade materna, podem buscar o serviço da defensoria. A gente também pode receber o pedido de atendimento pelo número 129 da defensoria pública. E pode ser marcado um atendimento lá no núcleo. Mulheres e familiares que sejam de outras comarcas, de outros municípios que não aqui da capital do Rio, podem buscar o atendimento nos núcleos de primeiro atendimento do município que residam, contando a situação e buscando orientação jurídica para análise de um eventual ajuizamento de ação. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram a proposta que obriga instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito na modalidade por aproximação a consultarem o consumidor para que ele autorize ou não a emissão deste tipo de cartão. A tecnologia de pagamento por aproximação permite que os pagamentos sejam realizados sem a necessidade de digitar a senha do cartão. A proposta apresentada pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo determina ainda que as instituições devem alertar aos consumidores sobre os cuidados necessários para evitarem golpes e que os próprios clientes possam determinar o valor máximo permitido para essas transações. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Através da demanda da população, da reclamação, fiz essa lei para evitar esse tipo de transtorno ao consumidor. Vai ter o cartão de aproximação, aquele que desejar, aquele que não desejar pode cancelar. E tem que estar na fatura discriminado. O que ele consumiu em termos de crédito e débito na instituição financeira e principalmente o quanto é que ele gastou por aproximação. Durante a sessão também foram aprovadas as prorrogações do prazo de funcionamento de duas comissões especiais. A de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza teve o prazo estendido por mais 30 dias. Já que faz o acompanhamento do Supera Rio, o programa social de auxílio às vítimas da pandemia deve funcionar por mais 90 dias. Também pode ser concedida a isenção de taxas e emolumentos para pessoas refugiadas que vivam no Rio de Janeiro e que precisem de tradução juramentada para validar títulos e diplomas. A tradução juramentada é uma tradução com fé pública que dá existência legal a um documento emitido em uma língua estrangeira. A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada e segue para análise do governador. Os refugiados e imigrantes são muitas vezes pessoas que fogem de crises econômicas, crises sociais e até mesmo guerras civis em seus estados. E pedem abrigo em outra pátria e para serem tratados como cidadão. E para quem imigra ou refugia para o Brasil há desafios enormes como a garantia da tradução da sua tese para que tenha o seu título reconhecido. Então se você é mestre no seu país, também ser visto como mestre aqui. Então aprovando ele aqui e sancionando o governador é um projeto autorizativo. E as universidades vão regulamentá-los, garantindo essas vagas ociosas. E quem sabe um dia nós coloquemos cotas para os refugiados e imigrantes no vestibular como já existem para as pessoas do ensino médio e para estudantes negros e negras. Pessoas diagnosticadas com quadros de artrite reumatoide e outras doenças semelhantes podem ser consideradas pessoas com deficiência. As doenças são inflamatórias crônicas e afetam membros e órgãos comprometendo a função física e motora de pacientes. A proposta do deputado Renato Zaca foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna mais uma vez ao plenário. E nesta semana o ônibus do consumidor vai atender a população de queimados. O veículo vai ficar estacionado na Praça Doutor Rubens de Lima, a Praça dos Eucaliptos, na sexta de nove da manhã às cinco da tarde e no sábado de nove da manhã às três da tarde. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.